A USP anunciou recentemente o programa USP Internacional, que tem como objetivo consolidar sua presença no exterior. Uma das primeiras ações da reitoria da universidade foi a implantação de núcleos avançados em Boston, Londres, Singapura e São Paulo. Boston é uma capital universitária de reputação mundial, o espaço europeu, Oriente Próximo, Londres é uma capital universitária, onde a USP já tem contatos muito frutíferos e importantes. Singapura está estrategicamente situada também no Oceano Pacífico, com ligações de transporte extremamente flexíveis e favoráveis com toda a Ásia, todo o Extremo Oriente e a Oceania. É importante lembrar que há um escritório que fica no Brasil, que é o de São Paulo, que vai se ocupar do espaço América Latina e África, que em termos de Brasil e em termos de universidade também, são áreas prioritárias da nossa atuação. Para explicar a dinâmica do programa, diretores de núcleos e consultores estão fazendo reuniões com diretores de unidades e gestores dos campos do interior. A primeira reunião aconteceu em Ribeirão Preto. Esse programa que foi lançado pelo reitor há três, quatro semanas, se propõe acrescentar algo mais em termos de volume de recursos, volume de mobilidade entre estudantes e professores, volume de pesquisas em cooperação com institutos de ensino superior no exterior. Enfim, acrescentar ao existente. Não há nenhuma preocupação de mudar o que existe, a não ser no sentido de dar-lhe mais eficiência. O programa vai dar a possibilidade para todas as unidades da USP e em particular para as do interior, como você perguntou, de multiplicar os canais de comunicação com as melhores universidades no mundo. É fundamental para que a universidade permaneça, esteja realmente presente nesses diferentes escritórios. É a garantia da presença da universidade e a possibilidade de divulgação da própria universidade. É a garantia da universidade permaneça, esteja realmente presente nesses diferentes escritórios. É a garantia da universidade permaneça, esteja realmente presente nesses diferentes escritórios.